Escala 6x1, a escravidão dos tempos modernos. Bom, esse título pode parecer um pouco exagerado, porque realmente é um pouco exagerado. Afinal de contas, eu tenho que fazer você clicar no vídeo pra depois eu falar sobre o tema. Mas muitas pessoas me pedem pra eu estar falando sobre o que eu acho da escala 6x1. Eu nunca trabalhei na escala 6x1, porém o meu pai já trabalhou uma época quando ele era mais jovem, hein? Antes, antigamente não era tão comum esse tipo de escala, mas ele trabalhava, ele trabalhava numa farmácia. E é o seguinte, galera, a escala 6x1, né, pra quem não entende dessas gírias, né, é o que? Você trabalha 6 dias na semana e folga 1. Porém, galera, tem um problema muito grande. E eu até assisti o vídeo de um cara falando sobre o trabalho dele, né, trabalhando no supermercado na escala 6x1. Mano, eu não lembro o nome do canal dele, mas é muito legal o relato dele. E lá ele fala, na prática, exatamente o que eu penso. Ele diz lá no vídeo que você passa a ver as pessoas, os seres humanos, como clientes e não como pessoas. Afinal de contas, durante os 7 dias da semana, 6 dias dela, você tá vendo as pessoas como clientes, os amigos como funcionários. E é assim que a vida funciona. E dependendo de onde você trabalha, a escala 6x1 é ainda mais maléfica, porque... Às vezes você tá num ambiente de trabalho estressante, num ambiente de trabalho tóxico, né, que as pessoas falam. E assim, galera, vamos concordar. E a semana, né, das 4 semanas do mês, semana toda, né, você tem 4 dias de folga. Que seria normalmente ali ou no domingo ou na segunda. Porém, cara, desses 4 dias, você vai tá um lixo de cansaço, logo, você não vai fazer nada. Ou seja, você vai trabalhar a semana toda e no seu único dia de folga, você não vai fazer nada. Justamente pelo cansaço que você vai estar. Tanto mental quanto físico. E aí, mano, tendo isso em mente, a sua vida vira basicamente apenas trabalho. Eu entendo que a escala 6x1, ela é melhor do que você tá desempregado, né, porque... Porra, cara, o tanto de pessoas sem emprego aqui no Brasil não é brincadeira, cara. Então, só de você conseguir ter um emprego já é algo interessante. Mas, pô, galera, se você leva em conta que você tem apenas uma vida e você tá dedicando ela exclusivamente quase ao seu trabalho, é doideira. Então, eu fiz algumas contas aqui. Se o mês tem 4 semanas e você folga 4 dias por mês, no ano todo, você tem um total de 48 dias. Ou seja, de 365 dias do ano, você tem um total de 48 dias pra você, entre aspas. Porque, como eu expliquei, você fica um lixo. Então, assim, de 365 dias do ano, você tem, entre aspas, 48. Claro que tem ali umas folgas extra, né, uns feriadinhos ali ou outro. Mas é basicamente isso. Ou seja, uma pessoa que tem sábado e domingo de folga, ela tem ali o dobro de você, né, que seria 96 dias. Então, ela tem 96 dias. De 365, ela tem 96. Você que trabalha na escala 6x1, você tem apenas 48 dias por ano. Pra você. Entre aspas. Porque você não vai conseguir fazer nada nesses dias. Então, assim, o capitalismo, mano, é um método funcional de sociedade, né, o capitalismo funciona. As pessoas acham que, por eu criticar muito o capitalismo, eu seja, ah, é comunistinha. Não, cara, o comunismo é uma utopia, é um bagulho que não existe. O capitalismo é algo que funciona, querendo ou não. Porém, não é porque ele funciona que ele seja justo. Ele é muito injusto, na verdade. Né, a meritocracia não é real, né. E é aquele bagulho, cara. Quanto mais você trabalha, significa que tem alguém trabalhando menos, sabe. Né, se você tá trabalhando muito, é porque tem alguém que tá trabalhando menos. Porque você tá exercendo aquela função. E as pessoas falam muito sobre, ai, meu, é só você virar um empresário, é só você empreender. Só que, galera, um negócio que as pessoas que pregam muito isso, principalmente por conta dos coaches, né, que falam, meu, você é pobre porque você quer, vê. Essa galera, eles não pensam em outras circunstâncias. Por exemplo, beleza, empreender é um caminho da hora. Porém, quanto mais os dias passam, literalmente, cada dia que passa, mais criações já são supridas. Por exemplo, aqui tem um ventilador do meu lado. Um dia, um cara teve que criar o ventilador. Agora, meio que já foi descartado, mano. Vai criar um ventilador pra você ver se você vai ter sucesso? Não vai, cara. Porque já tem trocentas marcas, trocentas empresas fazendo ventiladores. Então, assim, conforme os dias passam, empreender também se torna uma tarefa cada vez mais difícil. Porque tem muito de tudo, né? Então, você sair desse caminho de estar vivendo uma vida CLT é muito difícil, né? Então, eu já vejo com esses olhos. Claro que, assim, tem caminhos. Dá pra você empreender, dá pra você tentar melhorar essa situação aí, né? Às vezes, encontrar um emprego melhor, né? Que eu acho mais realista. Um emprego, pelo menos, que você tem ali sábado e domingo. Ou domingo e segunda. Pra você ter um pouco de vida, cara. Porque, assim, um dia de folga, você vai estar cansado. Por exemplo, sábado e domingo. Chega no sábado, você vai estar cansadíssimo. Porém, o domingo é o dia que você já vai ter descansado pra você conseguir, sei lá, mano. Pelo menos ir na praça ali tomar um sorvete, tá ligado? Ou, sei lá, ir na academia. Qualquer parada assim, né? Então, eu acho, cara, a escala 6x1, a moda do capitalismo, mais maléfica que a gente tem nos últimos tempos. Aqui no Brasil, tá chegando agora, né? Esse bagulho de 6x1, né? Já tinha antes, claro. Porém, agora tá mais em alta, né? A escala 6x1. Porém, se a gente ver lá no Japão, cara, esse negócio, ó, já acontece faz muito tempo, cara. Então, a gente sabe que lá nos cantos da Ásia, do Japão, da China, a gente sabe como que é o capitalismo por lá, né, cara? Lá tem criancinha de 4 anos já fazendo coisa em fábrica, né, cara? Ah, é proibido, mas acontece. Até aqui acontece, mas lá acontece mais ainda, cara. Então, assim, galera, eu sou uma pessoa que eu não gosto da escala 6x1, cara. Eu... Véi... É tipo você vender a sua vida pra algum outro otário, basicamente. Porque... É foda, galera. Se você tem 48 dias por ano, né, trabalhando na escala 6x1, vamos fazer umas contas. 48 vezes 10. Ou seja, 48 dias por ano, vezes 10 anos. Em 10 anos, você tem 480 dias. Cansado. Entendeu? 480 dias, super cansado. Em 10 anos. Ou seja, em 10 anos, você teve um pouco mais de um ano pra viver. Bem, entre aspas. Justamente pelo cansaço desses dias. Então, assim, galera. Pra quem se encontra nessa situação, é melhor do que você tá desempregado, cara. Porque... Tá difícil arrumar emprego. Mas... Se você tiver a oportunidade de tá buscando alguma coisa. Pelo menos que você tenha ali sábado e domingo, cara. Pelo menos, mano. Tá ligado? Pelo menos pra... A sua vida ter um pouco de valor, véi. Porque... Se você ficar vivendo muito tempo na escala 6x1, cara. Que nem eu citei aqui 2, 3 anos. 10 anos. Onde que entra a sua vida? Que é o mais importante. Sabe? E é muito difícil, mano. Eu não sou coach. Eu não sou alguém que fala... Meu... Faça isso que vai ser o melhor caminho. Não, cara. Às vezes você vai aí se demitir. Você vai passar por maus bocados, cara. Tô sendo sincero. Mas... Ao mesmo tempo... Isso que eu falei aqui sobre você não ter vida. Isso é um fato, né, cara? E o meu pai conta muito. Sobre a época que ele trabalhou assim. Lá na farmácia. E ele ficou 10 anos nessa farmácia. E não tinha tempo pra nada, cara. Não tinha tempo pra nada. Complicado, véi. Então... Difícil, galera. Difícil. É... Tá muito complicado esse mundo corporativo hoje, né? Na nossa... Geração, né? Então... O meu canal... Eu dou a minha opinião sobre os assuntos. Eu faço vlogs. Eu mostro a minha vida. E... Pô, galera. Eu não sei como uma pessoa... Conseguiria sair desse ciclo, sabe? Não... Não sei mesmo. E eu não duvidaria que... Volta e meia eu pudesse acabar caindo num trabalho desses. Porém, eu incentivo vocês a buscarem o melhor caminho pra vida de vocês. E... A escala 6x1 não é um caminho pra você ter uma vida, cara. É um caminho pra você dar a sua vida pra algum arrombado tá ficando rico às suas custas. Ou pelo menos tá tendo mais tempo de vida. Se você tá tendo que ficar ali no balcão, cara... Seis dias da sua semana, o dia inteiro, cara... É porque alguém não tá tendo que ficar. Entendeu? Então... Só se lembrem disso. E se vocês tiverem a oportunidade... Né? Tentem buscar um caminho menos punitivo pra vida de vocês. Pra quem perguntou aí minha opinião sobre esse assunto... É isso que eu acho. Enquanto é o que você tem... Antes, um passarinho na mão do que dois voando. Porém, se você tiver a oportunidade de ter dois passarinhos na mão... Né? Que seria o sábado e o domingo... Vai atrás. Porque vai ser menos pior. É isso, galera. Se cuidem. E caso algum de vocês já passou por essa vivência... E tenha, talvez, alguma dica... Pras pessoas que se encontram nela... Conseguir tá melhorando essa situação... Eu convido vocês a comentarem aí. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.